Eu vivia feito um louco, viajando o Brasil inteiro, Norte e Nordeste. E quanto mais sucesso nós fazíamos, mais triste eu ficando na minha vida. Não dá pra viver sem Jesus, é verdade, é impossível! Andava triste, sem rumo e sem direção, andava pela contramão, não tinha alegria no meu coração, tudo pra mim era em vão. Mas um dia eu encontrei um amigo e a minha vida tudo transformou, hoje sou o livro que passou, passou, sou mais que um vencedor. Mas não dá, não dá, pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, pra viver sem Jesus, não dá, 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 pra viver sem Jesus. Hoje é impossível viver sem Jesus, ele é o caminho, a verdade e a luz, é como ter aze e não poder voar, é como um peixe fora do mar. Mas um dia eu encontrei um amigo e a minha vida tudo transformou Hoje sou livre que passou, passou, sou mais que vencedor Mas não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Vem com Deus e Jesus não dá com o Senhor Andava triste, sem rumo e sem direção Andava pela contramão Não tinha alegria no meu coração Tudo pra mim era em vão Mas um dia eu encontrei um amigo e a minha vida tudo transformou Hoje sou livre que passou, passou, sou mais que vencedor Mas não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Hoje é impossível viver sem Jesus Hoje é impossível viver sem Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz É como terás e não poder voar É como um peixe fora do mar É como um peixe fora do mar Mas um dia eu encontrei um amigo e a minha vida tudo transformou Hoje sou livre que passou, 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 não é verdade, Senhor Escute e não é verdade, Senhor Mas não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus, não dá Pra viver sem Jesus